Deus, a fim de que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Olha que lindo isso que Jesus Cristo disse, glória a Deus, aleluia. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Repitam comigo, não é para a morte, sim para a glória de Deus. Aleluia. Então Jesus ainda demorou para sair do lugar onde ele estava, glória a Deus, aleluia. A Bíblia relata que somente no quarto dia que Lázaro já estava sepultado é que Jesus chega na aldeia, no vilarejo de Marta e Maria. Glória a Deus, aleluia. Então, sabendo Marta que Jesus estava vindo, logo cuidou, se apressou e saiu ao seu encontro. Glória a Deus, aleluia. Para se lamentar, e vendo Jesus, disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Vamos, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus, aleluia, disse, Marta, para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu também sei que tudo quanto pedires para Deus, ele te concederá. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus responde. Meu irmão, há de ressuscitar. E Marta, em sua inocência, Glória a Deus, aleluia, responde. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar naquele último dia. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, em toda a sua sabedoria, Glória a Deus, aleluia, responde a ela. Eu sou a ressurreição e a vida, Glória a Deus, aleluia. Quem cresce, ainda que esteja morto, Glória a Deus, aleluia. 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 Santo é o teu nome. Então continuou, Glória a Deus, aleluia, cres nisto, Marta. E ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Então saiu Marta e foi atrás de Maria, que havia ficado em casa, Glória a Deus, aleluia. E falou, Maria, o Senhor chegou e te chama, Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Então saiu Maria ao encontro de Jesus e a Bíblia também relata que tinham muitos judeus na casa dela, Glória a Deus, aleluia, que tinham vindo de Jerusalém para lá consolar. Glória a Deus, aleluia, pela perda do seu irmão. E eles também saíram atrás de Maria, porque eles estavam achando que ela tinha ido ao sepulcro para chorar, Glória a Deus, aleluia. E chegando Maria, então, avistando Jesus, se lança aos pés dele, Glória a Deus, aleluia, e diz, Glória a Deus, aleluia. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Reclare, Glória a Deus, aleluia, que Maria diz a mesma coisa que Marta, Glória a Deus, aleluia. Porque provavelmente elas estavam sofrendo muito durante esse período, Glória a Deus, aleluia, sem entender por que o Senhor não havia chegado, Glória a Deus, aleluia. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. E Jesus, Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. Vendo ela chorar, a Bíblia diz que ele se promoveu em seu espírito, Glória a Deus, aleluia, e também chorou. Sabemos nós que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, Jesus também sentia tudo isso que nós sentimos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sofreu, Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. Então, Jesus chorou, Glória a Deus, aleluia. E Jesus perguntou, Glória a Deus, aleluia, para aqueles que ali estavam, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, onde estás? Glória a Deus, aleluia, onde está o sepulcro? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor pergunta para mim, para você nesta noite, qual é o seu problema? O que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. Da mesma maneira, Jesus perguntou, onde está o nome? E eles responderam, Senhor, vem e vê, Glória a Deus, aleluia. Você crê que Jesus faz milagres? Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. O Senhor já te viu nesta noite, o Senhor sabe como está o teu lar, a tua casa, o teu coração, o teu trabalho? Glória a Deus, aleluia. Eles disseram, Senhor, vem e vê, Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. Então, levaram Jesus até onde estava Lázaro, sepultado, Glória a Deus, aleluia, Santo é o nome. E chegando lá, Jesus ordena, tirai a pedra, Glória a Deus, aleluia. E manda, diz para ele, mas Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Muitas das vezes, a gente, Glória a Deus, aleluia, acaba entristecendo o Senhor, achando que o poder de Deus é limitado. O Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Em nenhum momento, Jesus tinha perguntado, Glória a Deus, aleluia, se já cheirava mal, se já estava fedendo, se já estava em estado de decomposição, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. E Jesus não estava preocupado com o tamanho do milagre que devia ser feito ali, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Ele só ordenou, tirai a pedra, Glória a Deus, aleluia, o que é que temos impedido de receber o milagre de Deus, Senhor? Você já parou para pensar, Glória a Deus, aleluia? Para o Senhor alterar o milagre de Marta e Maria, tiveram que tirar a pedra, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Então, tira a pedra que está atrapalhando o seu milagre de chegar, Glória a Deus, aleluia. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra, Glória a Deus, aleluia, do orgulho, tira a pedra da mágoa, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome, que tem te impedido de receber o milagre. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Então, tiraram a pedra, Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse, Pai, graças te dou porque me ouve, Santo é o teu nome. E disse, Glória a Deus, aleluia, Lázaro, sai para fora, Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que a gente pode aprender com essa palavra, Glória a Deus, aleluia. Jesus, ao saber da enfermidade de Lázaro, ele podia ter saído no mesmo momento, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Podia ter curado aquele que estava enfermo, mas havia um propósito muito maior, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Jesus, ele não chega antes, nem chega depois, ele chega no momento certo, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Mas, muitas das vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus, Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus chegou, Glória a Deus, aleluia, no momento em que havia de chegar, para o nome dele ser glorificado, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Generoso Deus. E um desses momentos que Marta e Maria estavam se lamentando, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Jesus Cristo disse para elas, Glória a Deus, aleluia, não te disse eu que se creres, verás a Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Então, elas precisaram crer para ver e não ver para crer, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Porque, muitas das vezes, a gente só está preparado para aceitar o sim do Senhor, mas quando a resposta é não, não é o momento, não toca, não coloca as tuas mãos, eu vou fazer. Não é por este caminho, Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, a gente quer contender com o Senhor, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. E o inimigo, ele nunca coloca um álbum na nossa frente que parece que vai dar errado. Às vezes, o Senhor diz, é por este caminho, mas aí ele coloca um caminho lindo, maravilhoso, todo enfeitado, cheio de flores, que é para fazer a gente duvidar daquilo que Deus disse, Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, se a gente não der, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome, ouvido. A palavra do Senhor, a gente acaba caindo, Glória a Deus, aleluia, no assinado, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Aleluia. Será que nesta noite, num culto maravilhoso como esse, você já pode sentir a presença do Senhor? Ou o seu pensamento estava alinhado lá nas coisas de fora, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome? Porque muitas das vezes, enquanto você estava desligado, o Senhor queria te entregar um álbum, queria te dar de lá, queria te dar a cura, a alimentação, mas você estava disperso com os seus pensamentos, umas coisas lá de fora, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Não saindo, Glória a Deus, aleluia, da palavra, mas se não me engano, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome, lá em Hebreus 11, Glória a Deus, aleluia. Diz, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome, que a fé é o forte fundamento das coisas, Glória a Deus, aleluia, que se esperam e a certeza daquilo que não se vê, Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome. Aleluia. Santo, Santo é o teu nome. Então creia, Glória a Deus, aleluia, que o Senhor vai operar, que o Senhor tem o poder, Glória a Deus, aleluia, para fazer aquele algo que você tanto espera, Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome O Senhor também havia ligado uma palavra Que se encontra em, se não me engano Gênesis 29, glória a Deus, aleluia Que fala de Jacó, glória a Deus, aleluia Que esperou sete anos Pela sua amada, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome Para casar com a sua amada, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome E após o final dos sete anos Ele ainda foi enganado, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome Aleluia, Santo é o teu nome, glória a Deus Ele ainda foi enganado, glória a Deus Aleluia, Santo é o teu nome Porque Labão acabou dando a irmã mais velha Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Para ele se casar, glória a Deus, aleluia Mas a Bíblia também relata, glória a Deus, aleluia Que durante esses sete anos Para Jacó foram como se fosse poucos dias Do tanto que ele amava, glória a Deus, aleluia Então sete anos para ele não foram nada Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Aleluia Então imagina, glória a Deus, aleluia Esta passagem nos dias de hoje Porque muitas vezes a gente pede Pede tanto algo para o Senhor Mas já pensou se o Senhor fizesse da mesma maneira? Espera lá A determinado tempo Espera aí sete anos, glória a Deus, aleluia Muitos iam fazer o que? Ah, Senhor, eu não quero mais não Não precisa mais não Nem queria tanto isso mesmo Pode deixar para lá, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Aleluia Então além dos sete anos, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Depois ele teve que trabalhar mais sete Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Então a palavra do Senhor, ela é cara Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Se creres, verás a glória de Deus Então que a gente venha crer Para poder ver, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Aleluia, Santo, Santo, Santo é o teu nome Então Jesus, ele chegou no momento certo Para operar o milagre de Marta e Maria Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome E muitos desses que estavam aqui Creram, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Quando viu o morto ressuscitar Mas muitos, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Como foi dito esses tempos no culto Estavam igual a Mical na janela, glória a Deus, aleluia E vendo isso, foram falar para o quê? Para os fariseus Olha, você viu o que Jesus Cristo fez, glória a Deus, aleluia Você viu o milagre que este homem operou, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Porque muitos veem e ainda não creem, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Então tira a pedra nesta noite, glória a Deus, aleluia, deixa o Senhor trabalhar na tua vida Tira a pedra da importunidade, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade Porque quando o Senhor quer, não tem o que possa impedir É outro versículo, uma passagem que eu gosto muito, glória a Deus, aleluia Ele se encontra também em Isaías 43, 13, perdão, que diz assim Ainda antes que houvesse dia, eu sou ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Você está ligado nesta noite, repete comigo, igreja, glória a Deus, aleluia Que o Senhor está trabalhando, operando Deus, quem impedirá Operando Deus, quem impedirá, glória a Deus, aleluia Então como o Senhor quer fazer, ele pode acontecer Não tem pedra no caminho, glória a Deus, aleluia Que para a vontade do Deus, glória a Deus, aleluia Até aquilo que tenta atrapalhar, acaba ajudando Até o vento sopra o nosso favor, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome Aleluia, rei Ó o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, amém Ó o rei da glória Santo é o teu nome Aquilo que tenta atrapalhar, acaba servindo de escada, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome Porque muitas das vezes o Senhor, glória a Deus, aleluia, faz você ir por um caminho Que você não quer, que você não gosta Mas é por este caminho que ele vai te entregar a chave, glória a Deus, aleluia Santo é o teu nome, a tua vitória Ele vai fazer o teu milagre, glória a Deus, aleluia E muitas das vezes, como eu já havia falado Num ponto maravilhoso como este A gente fica com os nossos pensamentos lá fora Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Vou falar algo que aconteceu comigo esses dias Eu estava no culto, glória a Deus, aleluia Aí de repente eu comecei a ficar triste, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome E eu vou te exaltar, glória a Deus, aleluia Porque muitas das vezes é tão difícil Principalmente pra gente que trabalha E está aqui no culto, glória a Deus, aleluia Então é o momento que a gente tem Para se aproximar, para estar em comunhão, glória a Deus, aleluia Para ouvir a voz do Senhor, glória a Deus, aleluia E muitas das vezes o inimigo fica lançando coisas Pra tirar o meu e o seu pensamento Pra tirar o nosso foco, glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Ô Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade Mas quando o Senhor quer, glória a Deus, aleluia Não tem o que possa impedir Quando o Senhor quer, o inimigo tem que bater em retirada Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Então que você venha guardar essa palavra na tábua do teu coração Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome Tirai a pedra e deixe o Senhor operar na tua vida, aleluia Pois somente até aqui que o Senhor me deu Não vou estar falando mais, senão já vai ser de mim Glória a Deus, aleluia Não sei se é isso que você queria ouvir nesta noite Mas é a hora do Senhor, aleluia Eu vou estar louvando o louvor Vou estar convidando a Diaconida de Simara pra me ajudar Glória a Deus, aleluia, Santo é o teu nome E aqueles que puderem, se coloquem de pé